E aí galera ó, mais um acidente aí ó, o pessoal não respeita a curva, bem no início da Serra do Cafézal aqui ó, o caminhãozão tombado O cara tava com pressa, acabou a pressa né, agora vai ficar aí agarrado sabe Deus quanto tempo, por não respeitar o limite da rodovia, limite da curva, limite do corpo, limite do caminhão Dá nisso aí ó, acidente não acerta, essas curvinhas aqui no início da Serra do Cafézal sempre dão esses B.O. aí ó, tanto que tem até radar aí, 60 por hora, o cara anda devagar Fica aí o registro, dia 19, aliás, dia 18 de setembro de 2014, 11h53, Rodovia Respe de Curve, BR-116, Miracatu, início da Serra do Cafézal, São Paulo Valeu galera!